As pessoas acordam e dormem pensando em uma fórmula para ficar rico. O que você tem para dizer sobre isso? Eu tenho a fórmula. Eu tenho a fórmula. Acorda, trabalha para caralho, estuda para caralho, se informa, faz isso por 15 anos. Acabou. Essa é a fórmula do sucesso. A fórmula é você seguir quem teve o sucesso. Que é a minha briga com vários influenciadores, expertos e tal. Você tem que seguir o que as pessoas que tiveram sucesso, elas fizeram. Me fala aí, 5 bilionários ou multimilionários que saíram do nada. Não adianta você pegar o cara que é filho de alguém, sem tirar o mérito. Porque, às vezes, ser filho de alguém e manter um império bilionário também é um negócio bacana. Muito. Pode tirar o mérito da pessoa. É muito difícil. Ah, mas o fulano é filho de não sei o que. Sim, mas quantos filhos de não sei o que estão em clínica de droga fazendo tratamento? Muito. Porque o cara surtou de ter a pressão. Então, você não tem dinheiro. Nasceu fudido. No Brasil. Teus pais não tiveram faculdade. Está faltando grana? Só tem um jeito, cara. Trabalhar. Não tem outro jeito, cara. Você tem que trabalhar. Trabalhar, cara. Tem que tentar se juntar com as pessoas que você acredita. Em negócios que você acredita. Em negócios que vão crescer daqui para frente. Acha que tomar banho gelado às 5 da manhã ajuda? Cara, tomar banho gelado às 5 da manhã. Você tem que entender o seguinte. Isto é para você. Entrar numa banheira de gelo. Isso é para você. Tem que entender isso, cara. Porque eu tive uma discussão muito grande com a comunidade do banho de gelo. Que eu acho legal demais. Tomar banho de gelo. Entrar na banheira. É super legal. Só que a pessoa tem que entender. Isto é para você. O seu médico te liberou a entrar na banheira de gelo? Você pode entrar na banheira de gelo? Para que você vai entrar na banheira de gelo? Ah, porque eu sigo três influenciadores que entram na banheira de gelo. Todo dia. 9 da manhã. Você nem sabe, cara. Se esse cara, ele não passou a manhã inteira. Aquele é o evento dele de trabalho, entendeu? Tipo, eu acordei, eu me preparei, eu fui comprar cinco quilos de gelo. Aí o seu Zé não tinha um quilo de gelo. Aí eu tive que pegar meu carro em outro lugar. Quantos bilionários ficaram bilionários porque acordaram às cinco da manhã e entraram na banheira de gelo? Zero. Zero. A não ser que alguém escreva aqui. Queria entrar. Ah, mas eu conheço vários bilionários que agora entram. Eu também. Então faz o seguinte. Trabalha que nem esses que trabalharam. Para chegar com 40, 50 anos, estar bilionário e poder entrar na banheira de gelo. Então, eu conheço caras legais que entram, que fazem. É um negócio bacana. Só que você tem que entender se é para você, entendeu? Porque sempre vai ter uma moda do momento. Ah, é o Bullet Coffee. É o não sei o que. Cara, sempre vai ter uma parada que vende. Deve 5 a.m. club, né? Teve, 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 claro. Isso aí. Só que você tem que entender. É para você, meu irmão, acordar cinco da manhã? Eu trabalhei um tempo no Sul, em Santa Catarina, que eu entrava seis, seis e quinze no trabalho, tá? Só que era uma cidade do lado da minha. Então, eu acordava todo dia, quatro e quarenta e cinco. Eu passei anos acordando quatro e quarenta e cinco. Acho que eu acho isso maneiro, acordar quatro e quarenta e cinco. Claro que não. Dormia tarde. Tinha que ir para a cidade com o vidro aberto, de um Celtinha, que era o carro da empresa, com o vidro aberto, não tinha ar, com o vento batendo na minha cara para eu não dormir. Eu acordava quatro e quarenta e cinco, entendeu? Então, a pessoa tem que entender o que é para ela. Nada contra acordar cedo, tomar banho de gelo e tal. Só que o problema é que o seguidor vai ver você fazendo aquilo e ele não entende que você está fazendo aquilo neste momento da vida. Você entendeu? Tipo, eu gosto de vinho. Porra, estudei. Já pensei em ter um negócio com vinho e tal. Durante um tempo, nos últimos anos, eu bebia todo dia à noite uma tacinha de vinho. Faz bem para quem me segue beber uma tacinha de vinho? Não sei, cara. De repente vai fazer mal, vai atrapalhar o cara no trabalho dele e tal. Eu bebi uma tacinha de vinho enquanto eu estava subindo, crescendo a minha jornada? Óbvio que não. Então, e você vê o que eu estou falando, só depois encontra mim, né? Porque eu poderia criar um curso dessas coisas aí, também ganhar uma grana. Só que eu estou pensando o bem-estar de quem me segue, cara. Sem hipocrisia, né? Não quero fazer mal para a pessoa.